Música Música Mas agora não era um momento oportuno para lembrar coisas tristes, senhor Obrigadíssimo, obrigadíssimo, força Pá, não queres falar? Há quanto tempo é que estás aqui preso? O que é que fizeram? Espancaram-me Acusaram-me de fazer parte do MRL-PTML de ter participado num atentado contra os helicópteros Não conseguiram provar nada Mas defendo que a única maneira de lutar pela paz é destruir o material de guerra E o que é que vocês acham do que está a acontecer aqui hoje, hein? Ainda é cedo para fazer uma análise, mas uma esperança fantástica Uma vida nova começa para todos nós Depois finalmente poder viver Viver às claras as nossas opiniões Vamos ter que assumir as responsabilidades Continuar o que se fez hoje e ir o mais longe possível Vocês sabiam que o Álvaro Cunhal e o Mário Soares estão a regressar de Lisílito a chegar a Lisboa? Sabiam? Pois, acabou o partido único As organizações clandestinas vão Preparar-se para desempenhar o seu papel na vida pública Obrigadíssima, força, hein? Obrigado Com o tempo que estiveste aqui dentro, pai? Nova Ana Com o seu filho É o meu filho E o seu filho Eu sou o dirigente da associação de estudantes Com o senhor O que é que sentes que você fizer? Muita alegria, pai Com o meu filho à Liberdade Força, viva, hein? Força, obrigado, pai Com o seu filho Com o seu filho Eu sou o meu filho O que é que fizeste, portanto, tipo? Com o seu filho Com o tempo que estiveste aqui Com o seu Jesus Obrigado, está com a força, hein? Com o seu filho Obrigado O povo, o unido, jamais se trata de si. São pit! Espiedes! É pit, mata! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Não vem, confio! Vamos cuidar! Som cuidar! Som cuidar! Não vem aqui, somos cuidados! Nossos pais, um dos liberais! Não venham correr o Exército! Somos oficiais aqui! Calma! Calma! Não são pidos! São oficiais! São do Exército! Não são pidos! O Polto está com o MFA! O Polto está! O MFA, O Polto está com O MFA! O povo, o povo, o povo, o povo! O povo, o povo, o povo, o povo, o povo! Antónia, a minha mãe e o Emílio separaram-se dois anos mais tarde. Hoje têm ambos carreiras políticas brilhantes. Ela no Partido Socialista e ele no Partido Centro-Direita. Fazem muitas vezes concorrência um ao outro para os mesmos postos. A minha mãe vive agora com um jovem economista americano, diretor de uma empresa em Lisboa. O meu pai, Manuel, arrasta de hospital em hospital uma cirrose e uma depressão crónicas. Quanto a Maia, o homem a quem amei desde a minha infância, adotou duas crianças. Morreu novo de uma doença longa e penosa. Esta história é dedicada a ele. A minha mãe vive agora com um jovem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FLOR DA PRIMAVERA E A CUDO MANHÃ DE ABRIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL